Saudações investidores, Bitcoin agora cotado a 61.200 dólares, Bitcoin que não faz muita coisa nas últimas horas. Portanto, meu principal objetivo no vídeo vai ser fazer uma atualização de todos os tempos gráficos para te mostrar o que esperamos para as próximas horas e dias. Bem-vindos a Investidor Mader. Investidores, antes de começar um recado rápido para vocês. Se você não sabe, eu estou usando o meu Instagram pessoal para compartilhar informações do criptomercado. E se você quiser ver essas informações, é só você me seguir, pablo.granier. Vou deixar também no primeiro link da descrição, tá bom? Bom, hoje a gente vai começar aqui do 4 horas, relembrando o nosso padrão gráfico, que se for rompido, o Bitcoin pode ir embora, podemos revisitar máximas. E também zonas de suporte, que agora, se forem perdidas, podem fazer essa correção demorar muito mais. Depois a gente vai para o 15 minutos, 1 hora, todos os tempos gráficos. E vamos atualizar também os enteadores de assentimento e onde as instituições estão tentando segurar o preço neste momento. Beleza? Então vamos lá. Quero começar aqui no 4 horas, relembrando que a gente está num padrão de continuação da tendência de alta, né? Isso aqui é uma bandeira ou uma bullish falling wedge. Se esse padrão for rompido para cima, na minha visão, a gente tem boa probabilidade do Bitcoin ir tentar romper a máxima histórica no 67. E os 63 mil dólares é a região assim que nós estamos de olho para se romper, a gente voltar a ficar bem otimista com o Bitcoin, tá? Não é romper e comprar no 63 mil e um, é formar um novo range acima dessa região. Então não se desespere, lembre-se, não compre rompimento de topo. E basicamente, nesse momento, depois da armadilha que a gente teve ontem, a gente entende que a região de fundo nos 57 mil e 500 dólares é uma região importante. Se a gente perde essa região aqui no 4 horas, provavelmente a gente vai ver o Bitcoin ali nos 55, quem sabe até menos, né? Então atenção no longo prazo a essas regiões. Olhando aqui numa hora, a gente pode ver que o preço está meio que formando um triângulo, né? É um triângulo aqui meio descaracterizado, né? Mas pode digitar para a gente boas probabilidades. Caso a gente tenha um rompimento ou dos 62 mil dólares, para cima seria muito bom. Ou dessa região abaixo aqui, olha, onde a gente não consegue fechar 500 dos 60 mil e 500, tá? Então no curto prazo também fica bem claro as zonas de suporte e resistência importantes aí para vocês. Correto? Continuando, indo para os 5 minutos. Nos 5 minutos, né, a gente teve sim oportunidade de acumulação aqui, né? A gente traçou, lembra que a gente traçou esse Fibonacci? O preço chegou até a bater quase o 0,5, que vai até 60 mil e 200 dólares. Então quem quis acumular aqui, eu acho que a gente teve sim oportunidade, tá? E nesse momento, né, o que você faria se você tivesse acumulado nessa região? Eu acho que pelos enterradores de sentimento fica muito claro, tá bom? A acumulação foi aqui, onde você teria que vender? Claramente aqui, né? Onde a gente tem cerca de 2 milhões de dólares liquidados e cerca de 140 milhões de dólares sendo comprados nos 5 minutos. Não, por sorte, era o topo aqui também desse movimento, né? Ou seja, onde mais pessoas são liquidadas e mais pessoas se compram no mercado, normalmente é o topo do movimento. Tranquilo? Nesse momento aqui, você poderia ter outras oportunidades de acumulação, igual foi aqui, né? Nas liquidações, aqui poderia ter sido uma oportunidade, aqui, correto? Então essas oportunidades, elas se apresentam, tá bom? E vamos ficar de olho nelas pra ver, né? Se a gente vai ter novas aí. Nesse momento, quem acumulou, na minha visão, tá confortável, tá? Porque basicamente aqui, se a gente romper isso aqui, a gente pode voltar pra uma tendência de alta. Mas, se a gente voltar aqui e perder esse fundo, não vejo muito motivo pra gente segurar posições no Bitcoin. Afinal, a gente pode ter uma queda bem mais forte. E lembre-se de entender a sua exposição e entender a sua estratégia de longo prazo e a sua estratégia de curto prazo, tá? Quando eu tô olhando os 5 minutos aqui, galera, eu tô falando do curto prazo, tá bom? Bitcoin no longo prazo é outra coisa, eu sempre tenho, beleza? Então vamos lá. Basicamente, nesse momento, eu vejo aqui dois pontos onde você poderia colocar o seu stop. Ou um stop nessa região aqui, realmente, de apocalipse, né? Se a gente perder os 47.500, é apocalipse, então a gente pode deixar um stop ali pra se proteger. Ou então, nessa região, olha só, talvez aqui abaixo desses fundos, abaixo dos 60 mil, pode ser uma região boa também. Se o preço começar a fechar candles aqui, eu acho que eu não vou ficar muito otimista, não. Eu acho que eu vou sair fora, tá? É claro que tudo depende aqui dos indicadores de sentimento também, se a gente vai atualizá-los nesse momento, tá bom? O que a gente consegue enxergar aqui? Nos indicadores de sentimento, a gente vê uma neutralidade em relação ao último vídeo, mas continuam ruins, tá bom? A gente tem as sardinhas comprando, tá? Bastante compra das sardinhas, em especial nas últimas horas. E também temos o nosso long short rate em 2,55. Tá bom que ele tá elevado já há algum tempo, tá? Mas ele estar em 2,55, pra mim, é um fator de risco relevante, é um fator de risco que dita que eu não posso me expor tanto assim no mercado nesse momento. O ideal pra gente ver aqui seria o quê? O rompimento de 62, 63, com o nosso long short rate caindo e aumento do open interest. Dessa maneira, a gente teria um breakout pro e boas probabilidades pra apostar a favor da tendência de alta do Bitcoin. Tranquilo? Continuando aqui pra finalizar o vídeo, a gente pode dar uma olhada nas instituições onde elas estão tentando segurar o preço. Primeiramente, a gente pode ver uma predominância no 1%, né? Ou seja, a gente já tem instituição tentando segurar o preço abaixo do 62% e realmente até o 63%, tá? Então, assim, não são muitas ordens, como vocês podem ver. Então, eu tomaria cuidado nesse momento, porque a gente não tem muita ordem no book, nem pra venda, nem pra compra. No 1% tem mais venda e no 2,5% até o 63%, tá bem semelhante, né? Então, a gente tem pouca ordem, só cerca de 350 milhões até os 2,5%. E, basicamente, pra onde a gente estourar aqui, a gente pode ir muito rápido, né? Por quê? Porque se as instituições veem que tem muita gente posicionada, igual a gente sabe que tem aqui, por causa dos mais de 10 bilhões de contratos, e elas não veem grande suporte ou resistência no order book de outras instituições, principalmente, elas podem levar o mercado rapidamente pra uma direção pra estopar e liquidar essas pessoas. Então, uma dica que eu dou aqui é stops curtos, beleza? Posições aí não vão colocar um ponto de liquidação muito próximo que você pode ser liquidado. Então, stops curtos quando o open interest tá levado assim e o book tá vazio, não tem muita gente brigando no order book. Beleza, investidores? Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo mais rápido, não esquece de deixar o like e se inscrever, caso eu não seja inscrito. Deixa aqui todas as suas dúvidas, críticas e sugestões nos comentários, tá? Hoje, dependendo da movimentação do preço, tem vídeo antes ali das 8 horas, tranquilo? Então é isso, um forte abraço e até daqui a pouco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho